Música 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 A Rua Ye Mito Uwobi, maba wa mba mba Y horyo wa ye mito Uwobi, maba wa mba mba Y horyo wa ye mito Uwobi, maba wa mba Y horyo wa ye mito Uwobi, maba wa mba mba Y horyo wa ye mito Uwobi, maba wa mba mba Xovali dobi kuta, wutona kuta segwe lito fru Y horyo, sota sota kua labari ptu bari mbeу t конц Ansoba nojami yeh, amagete uwe O brokня ni nojami, paba mongong ba lé A ti monegala you, mishu no foguwa, toni wabati menda no rom, pamigeti marimantapa, mambamigeru mi obaba, mambigeru mi oboron, pashe damigamu kata mi objesu no bai, da da da, amantoni mi lara baba, mi wala ra o, amantoni mi lara baba, mi wala ra o, amantoni mi lara baba, mi wala ra o, toni mi lara o, mi wala ra o, amantoni mi baba, mi wala ra o, amantoni mi lara baba, mi wala ra o, amantoni mi lara baba, mi wala ra o, amantoni mi lara baba, mi wala ra o, amantoni mi lala 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 baba, mi wala ra o, amantoni mi wala ra o, amantoni mi wala ra o, amantoni mi w Não é só um barato, 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 não é só um barato. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Se inscreva no canal, Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Amém. 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 O homem é New Delhi, Uke-Connection Barra Mukiye, Pins. Ma you take the push-pushem, O de le o mota yu, O mota yu, mamadona. Canadi a connection mamari, Emunde live din multimedia, Aitto ou atayibai ami, O polo me e jeri, o uo o pwai steri, anewa lebe, O yinbo o lopo kubwara muki e babalache, Aise, eni o lopo fe awa. O lopo o ba ma pano yife, tobe la ariiva, Agya marise, titi da juala, Dili she o nipuro. Agya marise, o nipuro. O lopo o ba ma pano yife, tobe la ariiva, A pa ka se isa gani, tobe la ariiva, A pa ka da du tiwa, tobe la ariiva, A CIDADE NO BRASIL 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 O meu pai é a díbi, eu sou minha mãe Cori lá, bába, a báfóri chassi lhe Cori lá, bába, a báfóri chassi lhe Cori lá, bába, a báfóri chassi lhe Ele na vi bevisã, gí, gí, góla, lai ébloua Cori lá, bába, a báfóri chassi lhe Fica o, fica, a bíblá, ele na vi me begu Cori lá, bába, a báfóri chassi lhe Home,awan-a, báfóri chassi lhe Olha tu naição, biggest, temos eu foirな Cori lá, bábrá, a báfóri chassi lhe Cori lá, báfóri chassi lhe Cori lá, bú, na micra, a bia, a báfóri chassi lhe Cori lá, báfóri chassi lhe Cori lá, báfóri chassi lhe Cori lá, báfóri chassi lhe Amém. 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Inu le kule sotaque, a wojo, ojo tora te odia, Moge aki aki tigoni, oto aki lera laya mi, Monsile yoni ratata, aki soya, Em siro lu ama, oludu, Shewani baba ti west, Inu le koko saria, Mama jagaba, 2023, Baba e mi loko, Ebe wa, Ye, An ya prao to be mousisha, Sinos fesha, postu mi ratata ye, E mi awode, Alashe game star group, Amma baba ladura, Ayoni wadu wae, Baba bidoye, Alashe fai coat paint, Every September 7th, Kisiyo dai, E miyase, Kupa kupa digital, Kila wii, An ya prao to be mousisha, Ail haba la gyesha, Akon la minde, 偶wa baba ibeji, Amma wanu dyesha, I gyesha, Seren ro ni lero bi, Eleni a te bom, Eleni a wale, O que você quer dizer? Amém. 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 Amém.